Ovo é bom! Ovo é bom demais, Neto? A gente mostrou o ovo frito do Paulinho, aguçou o pessoal, viu? Dá uma olhada esse aqui, Maria Neto. Estes ovos são da toca do ovo. Ó, que beleza! Olha essa salada! Gente, que chique! Nossa! Aí sim, hein? É chuchu? É chuchu com ovo, né, gente? Olha que delícia! Chuchu com ovo, que beleza! Que ideia boa! Deixa eu subir porque tem mais janta aqui, ó. Tem coração, tem beijinhos. Vocês estão servindo o nosso jantar? Uau! É a Berna! É que... Ó a janta, Neto! Ó o Bele! Comi quibe hoje, Berna! Maria fritou uns quibe da hora hoje, hein, Maria? Olha que beleza! E o ovo também da toca nós comemos hoje! Nossa, o ovo maravilhoso, ó! Agora essa salada ficou legal, hein? Belícia! Berna, arrasou, hein? Quem arrasou também, olha aqui, ó! Ó o vão! Ó o vão da Bete, né, Bete? Mas a Bete capturou o Le... Virou meme, pronto! Essa carinha... Essa carinha é o quê? Essa carinha é de ovo, né? Quero ovo! Quero ovo! Quero ovo! Ah, meu Deus do céu! Mas, ó, o Periquito também capturou você lá, Neto! Só que ele colocou aqui... Peraí, deixa eu... Deixa eu abrir de um jeito melhor aqui, ó! É fotocópia! É assim, Neto? Ele me acha parecido com esse cara aí? Ele me acha, fez o... É o 00 Bondes! Eu tô mais pra 00 Ubers! Ó lá, 00 Bondes! Foi o melhor James Bond depois do primeiro, isso aí, eu acho! Gosto muito! Tá, o Periquito acha! Tá bom, né, Periquito? Tá valendo! Tá bom! Tá bom!